E aí Julieta, assim é o que? Assim é onde essa hora? Como está em onde? Então eu não te falei filho da mamãe Rosa. Está mal, meu irmão, humildo. Está internando no hospital, está mal. Assim as outras mamãe da igreja já avançaram. Eu é que atrasei lá um pouco, porque ainda tinha que organizar as coisas de casa. Assim mesmo, estamos lá todas dormindo no hospital. Espera aí, você vai dormir lá no hospital? Sim. Na rua? Ô Julieta, você também. Essa moda aqui que vocês criaram de começar a dormir em frente do hospital, vocês tiraram essa moda da uma? Qual moda? Mas achas isso certo não? Você ir dormir na porta do hospital, principalmente na rua, enquanto você tem sua cama aqui em casa. Mas assim mesmo a outra, com o filho dele doente no hospital, mamãe Rosa, mamãe que anda a ver aqui, todos os problemas aqui em casa estão a vir ajudar. Com o filho doente no hospital, eu aqui em casa vou conseguir dormir. Você mesmo que trabalha lá na administração, não sabe porque as pessoas dormem em frente no hospital quando tem filho doente. Isso não tem nada a ver com a administração. Você mas é que tem o mal hábito de começar a ir dormir à frente do hospital. É? Sim, você que tem esse mal hábito, a mãe do jovem que está doente não está já lá. E você está aí lá para fazer o quê? Então mamãe Rosa sozinha no hospital e vai ficar lá? É mal hábito como? É mal hábito, sim. É normal. É mal hábito. Você não sabe nós angolanos mesmo quando temos uma pessoa doente no hospital, todo mundo se reúne para ir lá ajudar. Numa família quando tem uma pessoa doente, todo mundo se preocupa. Mesmo lá no mato não era assim. Não. Quando tem uma pessoa doente, todo mundo se preocupa, vai lá reunir para ajudar. Agora vocês é que ficam aí a imitar umas coisas não sei de onde e dos outros. Vem implementar aqui no nosso país. Por isso é que estamos mal. Tem mau comportamento isso. Ah, qual é mau comportamento? Ficam aqui essas ideias da cabeça, de ideias lá do mato que vocês estão a trazer mais aqui na cidade. Nos hospitais já está tudo bem. Você não costuma ver na televisão. Que? Então já tem todas as condições no hospital. Já tem boas camas, já tem medicamento, tudo, tudo que o paciente vai precisar. Já está lá no hospital. O enfermeiro está aí, o médico está pronto aí a tratar do doente. Você vai lá fazer mais que é. Mas qual hospital é esse que tem lá condições? Hum? Até os próprios enfermeiros nem em condições de trabalho tem que trabalhar lá em condições desumanas. Você gosta mesmo só de me contrariar, você? Não anda a ouvir toda hora que falam lá, não estão chamando família. O enfermeiro sai. Família do fulano. Família do ciclano. Precisamos xeringa. Precisamos luva. Ah, não. Pedi isso lá no hospital. Então agora sim eu vou dormir aqui, meu coração vai ficar bem. Eu dormir em casa mesmo com a mamãe rosa lá com o doente preocupado. Assim mais do doente e mais vão lhe pedir coisa que vai sair para ir procurar. Oh. Tá bom, vai então. Você já é enfermeira, vai. Vai dormir aí à frente do hospital aí na rua, vocês todas. Já tem lá uma pessoa, vai lá mais vinte pessoas a dormir lá. Aí você está certa. Você gosta... Não, vai um dia mesmo aí. Vocês estão adormidas, vai aparecer um gajo todo boiado, desgovernado. Vão irromper todas vocês. Vão morrer aí atropeladas. Tá madrado. Depois de você morrer eu vou te falar mesmo na cara. Tá vendo? Não te avisei. Tá acorrentado, demônio. Você está expossuído. Comida está aí em arca. Você depois pega só e aquece com as tuas crianças. A senhora começa a falar de toa, mas vendo sem juízo. Assim a pessoa tem problema, lhe deixe lá sozinha porque o pai disse que senão vão nos matar. Eu estou a falar a verdade. Vá então, sua enfermeira. Vai ver só você. Cama bem bonita que tem em casa. Está indo dormir aí nessa merda rua do hospital. Você daqui é como? Julieta, assim mesmo o que você fez está bom. O que mais, ô pai? Você faz mesmo três dias no hospital, três dias mesmo em frente do hospital, na rua mesmo a dormir sempre aí. Nem liga pelo menos no teu marido para saber como é que está nem nada. Hã? Você ainda não pergunta aí problema onde foste lá e como? Está a reclamar três dias? E como é que o miúdo está? Então o miúdo não piorou? Piorou. Aí no hospital nem condições tinham. Por isso transferimos, pegamos o miúdo, fomos e levamos no outro hospital. Assim mesmo vim só trocar de roupa, organizar as coisas. Então voltava mais. Não, não, não. Julieta, você vai voltar mais aí, você. Não, você não vai voltar mais aí. Então não vou voltar lá fora. Você já dormiu lá três dias. Vai mais ir lá. Vai dormir quantos dias agora? Mamã Rosa está precisando ajuda. Não, não. Julieta, não faz isso. Você não vai lá mais. Mas você quando está tendo seus problemas aqui em casa, está aí a resolver sozinho. Julieta, você não vai mais lá. Não quero saber. Antônio, você não me atrasa. Eu estou aí organizando as coisas. Ô, ô, Julieta. Julieta. Tchau. Tchau. Tchau.